Em tempos de pandemia, vale a pena conversar um pouquinho sobre as relações internacionais. Na atual conjuntura, a gente tem assistido cada vez mais o fortalecimento do papel do Estado na relação com a sociedade civis. Isso significa que mesmo aqueles países que têm um perfil econômico liberal mais ortodoxo, têm adotado medidas que demonstram um compromisso do Estado com o bem-estar social. Esse perfil também tem valorizado muito o papel das organizações internacionais. Não que elas não fossem importantes antes, mas agora, nessa conjuntura, elas têm se mostrado fundamentais. São elas que oferecem estudos com dados científicos que têm orientado a política pública de vários Estados e de vários integrantes de federações mundo afora. Isso também demonstra que estratégias multilaterais de combate às consequências do novo coronavírus têm se mostrado acertadas. O multilateralismo, nessa conjuntura, tem se mostrado mais importante do que o unilateralismo, do que as atitudes individualistas, egoístas, que tanto caracterizam o comportamento de países como Estados Unidos, Grã-Bretanha, Itália e Hungria, só para dar exemplos de alguns atores internacionais que vinham tendo um comportamento mais egoísta até então. Existem momentos históricos em que a necessidade de atuação do Estado para atender demandas da sociedade ocorreram. Por exemplo, durante a crise de 29, algo que não foi provocado por nenhuma bactéria e por nenhum vírus, a crise de 29 é uma crise econômica, entretanto, as consequências geradas pela crise daquele ano, a situação de depressão econômica e social que houve depois da crise de 29, empurrou muitos Estados a adotar medidas de atendimento de demandas sociais. A crise de 29 foi uma grande impulsionadora do Estado de bem-estar social, mais ou menos como o novo coronavírus tem feito agora. Outros momentos históricos em que o Estado se mostrou importante, o Estado foi chamado a colaborar com momentos de crise, são aqueles derivados de pandemias bem datadas historicamente. A gente poderia lembrar da crise, da gripe espanhola, da gripe aviária, da gripe suína. Esses momentos também foram marcados por uma presença maior do Estado que até mesmo aceitou mudanças orçamentárias e elevação dos gastos públicos para controlar e atender, controlar os efeitos da doença e atender demandas da sociedade em relação a isso. Então, uma espécie de tolerância com o déficit primário ocorreu nesses momentos e é o que tem ocorrido agora também. O perfil das relações internacionais se mantém. Antes da pandemia, havia uma disputa de poder, principalmente por parte de quatro atores internacionais, os Estados Unidos, a superpotência, e outros três candidatos à superpotência, a União Europeia, a Rússia e a China. Todos eles, durante a pandemia, adotaram as suas estratégias para superar os efeitos da doença. Todos eles buscam após a pandemia, ou tentarão buscar após a pandemia, uma posição mais fortalecida no cenário internacional. A posição mais fortalecida depende do grau de sucesso que esses países tiveram para lidar com os efeitos da pandemia. Quanto mais rápida, quanto mais eficiente for a maneira de lidar com os efeitos da pandemia, mais chances esses países terão de se recuperar economicamente e de fazer valer os seus interesses em escala global. Alguém poderia perguntar, Poxa, mas depois da pandemia não brota um espírito cooperativo maior? Será que não existe um estímulo ao multilateralismo, aos fóruns internacionais e ao protagonismo das organizações internacionais? Bom, olhando a história das relações internacionais, eu diria não. Terminado o momento de crise, em que o Estado é chamado a atuar, em que a cooperação internacional aparece, os interesses nacionais e a tentativa de se fortalecer individualmente no cenário externo, aflora. Legenda por Sônia Ruberti